E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar dois arquinhos, um de sereia e um de estrela pra você fazer pro carnaval, é bem simples e fica muito lindo. Você vai precisar de arquinho, arame, tem que ser um arame bem fininho, fita de cetim, pérolas pra enfeitar o arquinho, conchas pra ser o arquinho de sereia, EVA de glitter pro arquinho de estrela, tesoura, estrelinhas de molde em papel, caneta e cola quente. Você vai pegar o EVA de glitter, virar ele do avesso e aí com os moldes de estrelinha em papel, você vai desenhar várias estrelas, grande, pequena, fica a seu critério. Aí depois é só cortar e reservar. Escolhe um dos arquinhos, né? Eu comprei um simples e dois de pérolas. E aí você vai pegar o arame e cortar ele em forma de arco. Depois é só passar cola quente, né? Pra prender ele. E com a fita de cetim você vai enrolar bem pra prender ele bem. Essa parte branca que vai ficar, o cabelo vai tampar. Então não tem problema ser desse jeito. O importante é segurar bem esse arame. Agora é só colar as estrelas, né? Você vai escolher, você vai colocar em cima pequenas, embaixo grande ou vice-versa. Eu fui mesclando o tamanho das estrelas e eu colei com cola quente. Não coloquei estrela atrás pra ficar tudo certinho. Mas aí é com você. Agora pro arquinho de sereia, eu fiz com dois arcos. Um mais simples e um de todo de pérolas. Eu colei algumas pérolas no simples, né? Pra ficar mais bonitinho. Então, ao invés de usar o arame, eu usei outro arquinho pra colocar em cima pra ficar um arco. Aí você vai fazer o mesmo procedimento. Colar com cola quente. Usar a fita de cetim pra prender bem. Pra deixar bem resistente. Aí você vai fazer de um lado e de outro o mesmo processo. A minha bateria acabou quando eu estava colando as conchas. Mas eu colei elas com cola quente. Coloquei a fita de cetim por cima pra prender bem. É um arquinho mais pesado, então tem que tomar cuidado com ele. Mas fica lindo. E pras fotos, então, fica maravilhoso. Coloquei a fita de cetim por cima pra prender bem.